e aqui com meu amigo Alex ali meu amigo Jaime e a bicudona engatada ó briga ó briga vai pular vai pular pula pula minha filha ó como é que faz para ela pular ó você baixa a ponta da vara que ela sobe quer ver ó dá uns dois coisinho vai sobe eu falei que você ia subir você não vai subir só ver o que eu falei lá ó que não meu filho pega demais esse cara que tá falando com vocês aqui é mais um do boi pode fazer aqui ó vou deixar a vara aqui para você sentir a emoção ó tão sentindo a emoção ou não tão tá lá ela dentro da água pega demais equipamentozinho ó pulou eu falei que eu ia pegar pula de novo agora vamos fazer ela pular de novo lá ó como é que pula ó agora o cara alcançou vai pula só e não precisa não mano veste o boné e é o que a minha filha tá filmando mesmo certo e aí e aí e olha aí pega demais mas depois de pegar aqui que a gente faz e aí peça que só que tá que costa